Por que as pessoas contam com os dedos? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Altair, hoje a pergunta veio cheia de dedos. Pois é, muitos dedos. A pergunta veio do Valdemar Neto, que é doutorando em computação de Recife, Pernambuco. Valdemar não mandou a idade para contribuir com o nosso Big Data do Naruhodo. Então, todo mundo que for mandar pauta para a gente, não esquece de mandar nome completo, idade, profissão e a cidade de onde está falando. Isso aí. A mensagem, a cartinha, a cartinha do Valdemar aqui, Altair, diz o seguinte. Olá, Ken Altair, eu sou o Neto, ele se chama de Neto, e faço doutorado em computação em Recife. Mas minha observação está diretamente relacionada a essa área. Bem, hoje eu estava almoçando com amigos e percebemos que brasileiros, especialmente os nordestinos, onde moram, ele mora no Nordeste, quando tem que contar os dedos, começam pelo indicador, depois para o médio, até o mínimo, e depois no número 5, que levanta o polegar. Então, assim, ele levanta primeiro o indicador, o furabolo. Isso. Depois o médio, depois o mínimo, o anelar, o mínimo, e aí só por último o polegar. Eu fiz essa mesma observação com amigos europeus em encontros de conferências e percebi que esses gringos começam ou pelo polegar, ele abre primeiro o polegar. O joinha é 1. Ou pelo mínimo, mas rarissimamente pelo indicador. Então, isso começa pelo polegar ou pelo mínimo, raríssimas vezes pelo indicador, como ele observou lá no Recife. Achei isso muito maluco e um tema ideal para o naruhodo. Com certeza. E aí ele termina aqui pedindo para a gente continuar com o excelente trabalho. A pergunta é muito boa. Você não achou boa? Eu achei excelente. Eu achei... Excelente. O naruhodo é para isso, é a zoeira. Essas perguntas são muito boas. E na verdade, já que você comentou que o seu doutorado, eu não sei o tema do seu doutorado, mas falou que essa coisa de usar os dedos tem a ver com o seu tema, que você escreveu na sua cartinha. Fique sabendo que em 2012 saiu uma edição especial da revista Frontiers in Psychology exatamente sobre isso. Olha só. Contar com os dedos. Olha só. São sete artigos só sobre isso. Então não é zoeira. Não, é zoeira. É papo sério. É zoeira, mas os cientistas gostam de zoeira. É uma coisa zoeira. Por que eu não vou estudar isso? É exatamente por ser zoeira que eu vou estudar. Olha só. Ele falou sobre como é que os nordestinos, segundo a observação dele, começam a contar abrindo os dedos e como é que os europeus começam. E eu posso te falar que no Japão, muitos japoneses, na verdade, contam fechando os dedos. Eles abrem a mão. Eles abrem a mão. E vão fechando. E começam a fechar. Começam a fechar pelo polegar. Depois o indicador, o médio, o anelário e o mínimo. Até ficar com o punho fechado. Aí o punho fechado é o cinco. E aí ele começa a abrir. Se ele vai para o dez, aí ele começa a abrir voltando. Aí ele volta. Então eles contam os dez na mesma mão. Exatamente. Contam os dez na mesma mão. Dessa forma. Mas os primeiros cinco é fechando. O cinco seguinte é abrindo. E você já reparou, por exemplo, na Ásia isso é comum. No Japão, em alguns lugares, mas na Coreia é muito comum que a pessoa usa a palma da mão. Ela fica com uma mão aberta, aí encosta o dedo da palma. Um, dois, três. E o número de dedos. Verdade também, é. Também existe isso. É, então. Eles estão batendo palminhas com o dedo. Eles usam as duas mãos para fazer a contagem. Então, todas essas são variações de contagem. Mas, de forma geral, quando você fala de gestos, esses movimentos de contar com o dedo, qualquer tipo de movimento é um gesto. E aí, é legal, do ponto de vista de definição, teórico, definir o que é um gesto e o que é um emblema. Gesto é, por exemplo, quando passa um mosquito na frente da minha cara, eu tenho um reflexo de passar a mão na frente para espantar o mosquito. Isso é um gesto. É meio que um reflexo. Seria a ideia de gesto. Um emblema é quando é um gesto que carrega um significado. Então, você está andando na rua e eu estou passando do outro lado. Aí eu vi que é você e eu levanto a mão. Tipo um oi, sem falar oi, eu só levanto a mão. Isso é um emblema. Ou eu mostro o dedo do meio para você, é um emblema. Ou eu faço um joinha, é um emblema. Então, tem um sentido nisso. Os emblemas são construções culturais. Então, você mostrar o dedo do meio aqui é ofensivo, em outros lugares talvez não seja. É, o do meio eu acho que é ofensivo em quase todos os lugares. É quase geral, mas não é ainda. Tem alguns que não são. Mas, por exemplo, o joinha... Mas o ok, por exemplo. O ok, exato. O ok, fazendo um círculo com o polegar e o indicador. Isso. Em alguns lugares é ofensivo, outros não. Nos Estados Unidos não é. Aqui em algumas regiões é. O joinha mesmo. Você dá um joinha, em alguns lugares é ofensivo. Sim. E tem um emblema de ofensa, que é similar a esse do dedo do meio, que é você colocar o indicador e o médio como se fosse o número 2, só que apontar o contrário. É que aqui a gente não é visual, então é meio difícil. Mas imagina você mostrando o número 2, só que invertendo a mão. Então, você mostra para a pessoa o dorso da sua mão, só que fazendo o 2. E não a palma. Isso, na região do Reino Unido, é uma ofensa. Na Itália também é uma ofensa. É parecido com o dedo do meio. É parecido. É uma ofensa mesmo. Aí tem uns estudos em antropologia. Essa é uma razão, talvez, porque pessoas na Europa não começam contando com o indicador. Faz sentido. É por causa disso. Então, para evitar esse sinal. Porque eu faço um, dois, já estou xingando. Nos dois, você já está xingando. Já estou xingando. Então, começa pelo pequeno. E vou voltando. Então, sempre vai ser quatro. Então, não ofende ninguém. Então, usar os dedos sempre foi uma forma de representar quantidades. Então, se você parar para pensar, era a primeira calculadora. São os dedos. É a primeira calculadora. Tanto que, lá atrás, o Aristóteles falava isso. Se você pede para uma pessoa contar, ela conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ela sempre faz pausas de cinco em cinco. E depois ela faz pausas maiores de dez em dez. Conta até dez, depois até vinte. Por que a gente usa as coisas em base dez? É porque a gente tem dez dedos. Claro. A matemática funcionaria. Se a gente tivesse oito dedos, usaria em base oito, daria tudo certo também. A nossa base decimal, é mais natural a gente trabalhar sobre a base decimal, justamente porque temos dez dedos. Isso. E, na verdade, a gente usa a base dez, porque a gente tem dez dedos, e também por uma questão de influência histórica. Porque você tem outras culturas que têm outros tipos de contagem. Tem base vinte, tem base oito, tem a base quatorze. Quatorze? Quatorze e quatorze. Por que quatorze? Então, vou mostrar. É que quatorze. Pois é. Falando sobre o uso de dedos para contar, isso começa nas crianças aos três anos. Mais ou menos aos três anos é quando ela começa a olhar para a mão dela e contar um, dois. E com a mão, a gente não consegue representar o zero. Isso é muito importante. Não tem vazio. Tanto que o zero é uma invenção tecnológica posterior. É uma grande revolução na matemática, a existência do zero. Para que eu vou quantificar uma coisa que não existe? É o nada. É o nada. O nada é uma coisa. Isso é engraçado. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho disso. Mas, descrevendo... Você tem trabalhos de antropólogos falando isso. Como que as pessoas contam? Como quem bem comentou e o nosso ouvinte. Tem gente que conta fechando a mão. Então, abre a mão e vai fechando. Tem gente que conta abrindo a mão. Tem gente que usa uma das mãos como a palma e a outra conta. Sim. Como os japoneses fazem isso e os coreanos. Tem gente que desenha na mão. Faz o desenho como se fosse um cálculo na palma da mão. Certo. Também é uma outra forma de contar. E tem gente que, em vez de usar o dedo como uma unidade, usa cada osso do dedo. Então, por exemplo, se você olha o seu indicador, ele tem três partes. Certo. Então, eu posso contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, se você ver os seus quatro dedos, cada dedo tem três partes. Então, dá doze partes. E o seu polegar tem duas. Quatorze. É. Daí a base quatorze. Daí a base quatorze. No ocidente, em geral, as pessoas contam ou abrindo a mão ou fechando. Mas, em geral, cada dedo representa uma unidade. Um, dois, três, quatro, cinco e aí a base dez. Mas, de novo, os dedos são a base. Isso. Os dedos são a base. E é uma base dez. Se você for na linguagem de sinais, porque a linguagem de sinais varia conforme o país. É como se fossem idiomas diferentes. A linguagem de sinais alemã, ela usa uma mão para contar até cinco. Então, conta um, dois, três, quatro, cinco. E na outra mão, ela conta a base cinco. Então, por exemplo, eu conto com os dedos da mão esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. E na mão direita, eu levanto o polegar. Cinco. Certo. Aí, eu volto na mão esquerda. Seis, sete, oito, nove, dez. Na mão direita, eu levanto duas. Certo. Então, é dez. Entendeu? Então, é como se a base, em base cinco, só que a mão direita mostra as bases e a mão esquerda conta as unidades. Entendi. Essa é a língua de sinal. Você sabe que no basquete, você usa o punho fechado como dez. Ah, é verdade. Então, para você apontar de quem foi a falta do jogador, e por isso as camisas, vocês vão respeitar uma certa numeração, mas para você dizer de quem foi a falta, você indica o número da camisa, até o dez você usa os dedos. A partir do onze, você começa a usar uma mão fechada e a outra mão como uma unidade. Em ligas onde você respeita a numeração até quinze, para os jogadores de basquete, para o elenco inteiro. Se você botar setenta e quatro, a gente fica difícil de usar a mão. Então, no NBA, isso já não serve. Já não funciona mais. Mas isso é interessante porque, por exemplo, você tem, na África, eles usam os três artelhos do dedo. Então, base 14. Algumas tribos, principalmente a Banto, eles usam como base os artelhos das duas mãos. Então, você tem 28. Então, a base deles é 28. E você tem outras tribos na África que usam os dedos, então de um até dez, e usam as outras partes do braço como números também. Então, usam o antebraço, o braço, o ombro, a cabeça. Usa todas as partes do corpo como partes para contar. Inclusive os dedos do pé. Então, eles começam a contar e vão olhando para o corpo e vão contando. Então, é uma coisa muito engraçada. Isso também acontece em algumas tribos da África, acontece em tribos australianas. Também eles usam os dedos da mão e do pé, por exemplo, e as pernas para contar. E na tribos da Papua Nova Guiné, eles contam com as pernas e os dedos. Sim. Então, eles contam até dez. Depois, eles têm os ossos da perna. Então, contam dois da perna esquerda, dois da direita e os pés. Então, tem mais seis. Então, a base deles é 16. Certo. Essa é uma variação muito engraçada. O mais interessante ainda, eles têm uma tribo também africana, ligada aos bantos da África, em que eles pegam, como eu falei anteriormente, a mão tem três ossinhos, menos o polegar que tem dois. A mão tem três ossinhos. Eles pegam o ossinho mais perto da palma da mão, conta um, dois, três, quatro. O ossinho do meio conta as dezenas. E o ossinho de cima conta as centenas. É bem sofisticado. É, muito sofisticado. Então, é como se a mão fosse um ábaco. Eles fazem operações usando os dedos. Eles encostam nos artelhos e vão contando. Tenham já uma matemática bem desenvolvida, só usando os dedos. Eles conseguem fazer operações de soma, multiplicação com a mão. De uma forma muito melhor que a gente, que só usa um dedo como uma unidade. Só isso já é interessantíssimo para mostrar. Não só isso, você tem também que, quando você usa os dedos para contar, é porque você está fazendo uma representação mental. Então, por exemplo, quando você chega para uma criança de três anos. Ah, você tem uma bola e você ganhou mais uma. Quantas bolas você tem? Aí, se ela for espertinha assim, ela vai falar, ah, tenho duas. Aí, você tira as bolas dela. Fala, ó, lembra que você tinha uma bola? E depois eu te dei outra. Quantas bolas você tinha? Então, ela vai usar um dedo. Ela pega um dedo, uma bola. Ou seja, ela vai exteriorizar a representação mental como um dedo. Certo. Para imaginar que ela lembra a bola. E o outro dedo é a outra bola. Então, ela olha, se eu tenho dois dedos, isso lembra as representações que eu tenho. Eu tinha duas bolas. Aí, ela olha para os dedos. Isso, fica olhando. E conta que tem dois dedos. Exato. E aí, aprende que aquilo é dois. Isso. É assim que a gente começa a aprender os números, com exceção do zero. A gente começa aprendendo assim. Então, eu tenho elementos, eu tenho unidades. Essas unidades são representadas no meu corpo. Então, fica muito mais fácil de contar. Depois, isso vai virar uma representação mental mesmo. Então, eu não vou precisar mais do dedo. E aí, você passa a usar, então, os algarismos como representação daquilo que estava no seu corpo. E, às vezes, nenhum algarismo. Você vai tentar fazer na sua cabeça. Isso, para quem estuda Kumon, por exemplo, Soroban, essas coisas, você tem que ter um treino intensivo disso. Que você usa o aparelhinho lá, o ábaco, depois você não pode usar mais. Exato. Então, é o mesmo princípio em uma escala maior. E aí, no resumo desses trabalhos, eles falam que, em geral, as pessoas aprendem, mais de uma representação numérica dos dedos. Então, por exemplo, às vezes, durante uma parte da sua vida, você conta abrindo a mão. Depois, você pode contar fechando a mão. E você nem percebe como que você aprendeu de um jeito ou de outro. Simplesmente, você começa a usar. Então, eu começo contando abrindo o dedo. Então, um, dois, três. Depois, eu comecei a contar fechando. Em geral, você não repara que isso acontece. Porque você só quer fazer uma representação numérica, mas não é consciente. E tem uma linha de discussão que fala, será que se eu ensinar as crianças a usar os dedos para contar, isso aumenta a habilidade matemática dela? Por exemplo, no Oriente, isso não é verdade. Os pesquisadores no Oriente... Na verdade, não os pesquisadores. Mas o senso comum é de que você não tinha que usar o dedo. Você não pode usar o dedo para contar. Em última análise, tem que usar a sua cabeça só. Só a mente. Você começa com o dedo rapidinho, mas depois, quanto antes, você foge e não usa mais. Só olhando, você resolve. Tem trabalhos que falam que a representação numérica com os dedos ajuda depois. A representação do número ajuda. Então, crianças pequenas, é bom que elas contem com os dedos mesmo, porque isso ajuda o treino. É uma fase que ela precisa passar. É, ela tem que passar. Mas, mais importante do que usar o dedo para contar, isso que é interessantíssimo, é usar os dedos das duas mãos. Então, por exemplo, você tem que ser igualmente hábil em contar com a mão direita e a esquerda. É mais ligado à teoria do Piaget, que ele especificamente não comentou, mas são pessoas que seguiram ele depois, que mostram que a sua capacidade motora, quando você era criança... Então, por exemplo, crianças que engatinham por muito tempo, antes de começar a andar, posteriormente na idade escolar, elas vão melhor em matemática. É a base do nascimento da inteligência na criança. O ato motor leva ao ato mental. Então, quanto mais desenvolvida fisicamente for a criança, mais ativa, mais lateralidade, ou, por exemplo, bater bola com as duas mãos, esse tipo de coisa aumenta a sua habilidade representacional, vai aumentar a sua habilidade em lidar com conceitos matemáticos posteriormente. Então, o Piaget era um cara que defendia muito, não só ele, outros pós-piagetianos, defendia muito que crianças fossem estimuladas fisicamente. Tipo, corre aí! Não seja criança de apartamento. Corre, pula. Você fazer brincadeiras que a criança estimula a sua lateralidade, usar o lado esquerdo, o lado direito e tal. Claro. Isso é uma coisa que melhora muito a representação numérica. Porque, de novo, tem a ver com aquela visão de que a mente faz parte do corpo. É a mesma coisa. Se você está desenvolvendo coordenação motora, você está desenvolvendo coordenação mental também. Isso, é essa a ideia. Exatamente. Inclusive, tem muita gente atualmente que defende, por exemplo, você praticar judô. O judô desenvolve muita lateralidade, as quedas, as projeções, ou mesmo os rolamentos, saber cair, isso é muito útil. Saber usar a força do outro, a seu favor. Fazer força, na mesma questão física, de deslocar e tal. E tem trabalhos mais atuais que mostram que judôcas profissionais têm uma maior memória de trabalho. Então, normalmente, a gente tem um span de memória de mais ou menos sete dígitos. Então, a gente fala um número de telefone, você lembra por cinco, dez minutos, depois você esquece. Os judôcas lembram mais. Eles lembram mais elementos por mais tempo. E uma das razões é o uso dos sistemas vestibulares e do cerebelo, por conta da prática do judô, para a memória. Então, tem um impacto disso na memória, tem um impacto na matemática. Então, é uma coisa muito legal. E, por fim, podemos falar, por exemplo, que tem uma doença... Não é uma doença, na verdade, é uma lesão. Então, pode ser por acidente, ou por Alzheimer, alguma coisa, que é chamado síndrome de Gertzmann. A síndrome de Gertzmann é uma lesão, por algum evento, numa área do cérebro que chama giro angular esquerdo, do lado esquerdo. E, quando você tem essa lesão, a pessoa começa a ter problemas de lateralidade, discriminar direita e esquerda. Tem gente que, normalmente, não aprende a discriminar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho duas esquerdas, por exemplo. Mas a pessoa sabia discriminar adequadamente, aí, com essa lesão, ela deixa de discriminar, e aí ela não consegue mais contar com os dedos. Ela não consegue mais usar o dedo para contar. É mesmo? É. É por causa dessa síndrome. Mas ela sabia. Ela sabia. Ela soube fazer isso e perdeu essa capacidade. Isso. Então, eles acham que essa área, o giro angular esquerdo, é relacionado com essa habilidade, e é uma área também... Onde é, exatamente, esse... É no lobo parietal. Então, é do lado da sua cabeça. Então, você pega o lado esquerdo, coloca bem no meio da sua cabeça, fica nessa região do meio, mais ou menos. E esse giro angular também tem uma área bem importante para matematização, para reconhecimento do mérico, e tal. Certo. E aí, eu só vou deixar para vocês uma última coisa, só para vocês pensarem. Falando do zero, então, a gente não consegue representar o zero com a mão. Se você fechar a mão, você pode supor que é o zero, mas tem culturas que não usam isso. Ou o zero, ou a mão fechada é 10, ou ela não é nada, depois você vai começar a contar. Você lembra aqui, em quanto que é zero fatorial? É um. Um. Isso, muito bem. Lembra que são números fatoriais, né? Então, tipo, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? 5 fatorial é de 5 até 1, multiplicando todos os números. Números fatoriais são muito úteis para análise combinatória. Então, quando eu falo 4 fatorial, imagina que eu tenho 4 bolas, cada uma de uma cor. de quantos jeitos eu consigo organizar a sequência, a ordem dessas bolas? Então, imagina que eu tenho uma bola verde nessa ordem. Verde, azul, amarelo e branco. De quantos jeitos eu consigo reorganizar essas bolas em função da ordem? 4 fatorial vezes. E aí tem uma coisa interessante. Zero fatorial é 1, né? Mas você já parou para pensar por quê? De quantos jeitos eu consigo arrumar nenhuma coisa? Uma vez. Sim. Que é o nada. Então, nesse sentido, o nada é uma coisa. O nada é 1, na verdade, não é zero. É. Isso. Não, mas é exatamente essa pergunta. Por que zero fatorial é 1? De quantos jeitos eu consigo arrumar zero elementos? De um jeito. De que jeito? Tem esse aí, que é o nada. Sim. Né? Então, é essa a explicação. É uma coisa mais simbólica, metafísica. E filosófica. É. Mas é como se você tivesse um dedo imaginário. Então, quando você não mostra nenhum dedo, de quantos jeitos você mostra nenhum dedo? De um. Né? Então, os dedos podem mostrar números fatoriais. Pelo menos o zero fatorial você consegue representar em dedos. É isso aí. Muito legal. naruhodo ilustríssimo ouvinte. NARUHODO Você sabia que pode ajudar a manter o NARUHODO no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodopodcast E você já sabe, aqui no NARUHODO, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast arroba naruhodo ponto com ponto BR Repetindo podcast arroba naruhodo ponto com ponto BR E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. NARUHODO Esse podcast é apresentado por p9.com.br NARUHODO NARUHODO NARUHODO